Boa tarde, boa tarde. Vamos descer a serra. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem os meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria. Vamos aí, Cordinho. Vai, entra aí, caramba. Falando diretamente da rodovia Paulo Virgínio. E vamos descer a serra. Nossa, olha pra lá a chuva, ó. Escapei da chuva, mano. Reduzi, resolvi descer agora, mano. Porque, ó, vai chover, vai tá feio. Tempo tá fechando. Saí lá de Cunha. Tava dando umas garoas. Aí resolvi descer. Tá louco? Graças a Deus aqui o tempo tá limpo. Depois que eu chegar em casa, aí pode chover à vontade. Aqui é perigoso. Aqui é perigoso. Acho que tem polícia rodoviária estadual ou polícia lá em cima. Deixa eu ir pianinho. Deixa eu ver lá em cima. Por enquanto ainda não, ainda não. Tá limpo, tá limpo. Lá em cima que é perigoso. Estão lá em cima. Vou até reduzir aqui. Atrás do bambuseiro. Estão atrás do bambuseiro. Tô falando, olha lá. Ó. Ó. Ó, eles lá, ó. Ó o radarzinho. Há, há. Há eles aqui, ó. Há, há. É mole ou quer um gole? O bambuseiro tá tampando eles. É mole? Aonde eles ficam? Brincadeira, né? Cortou lá em cima, irmão. Na faixa contínua. É só o pó. Eles pegaram, irmão. É um barão e meio a multa. É mole ou quer um gole? É mole? Jesus amado. Que calor! É mole ou quer um gole? 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 Aê, tô escapando da chuva, ô glória, ô glória, aqui pode cortar, aqui já não. Movimentado, show de boa que tem né, o posto de guarda estadual aqui na frente, aqui antigamente era o fogão além, ó, esse sítio aqui, ó, era um restaurante, saiu nos anos 80, os anos 90, aí fechou, por que que fechou? Por causa do posto de guarda. Quem gosta de tomar uma gel, tomava lá, chapava, agora eu passava aqui de carro, ó, tchau tio, tá piscando? Então tá gravando é nós. Eu passei pra subir pra Cunha, tinha os cinco viaturas. Agora tem uma aqui, outra lá atrás. Aonde estão as outras três? Lá em cima lá, ó. Lá em cima lá, hein. Ó, o pessoal tá indo ao rolê, hein, Cunha. Segura aqui, que aqui também, às vezes fica a guarda aqui, ó. Eu vi no chutado, ó, aqui é, aqui que eu levei uma multa uma vez, ó. E aquele postinho ali, estrovou eu, aquela praquinha ali, eu pensei que era, mas estrovou não, ajudou. Aqui é 80, eu passei a 98, 98, 100. Aham. Passou três dias, a multinha chegou pra mim em casa. Vou até diminuir uma marcha. Tô assustado. Na hora que eu subi pra Cunha, tinha três, três não, cinco viaturas. Agora tem uma lá em cima e a outra aqui embaixo. Cadê outras três? 80, tudo 80, ó. Como é que eu vou andar aqui 80 com essa moto, meu Deus? Olha aqui, ó, 79, 80 por hora. Eu tô estrovando o transe. E aí? Ótimo. Tchau! E aí? É! E aí? E aí? Ótimo. Mole? Tem como, gente. Tava em terceiro, 80, começou a subir a temperatura da moto. Subiu uma marcha, cheguei a 110, a temperatura voltou ao normal, é foda, tio. Tem que andar 80. Começou a subir de novo, eu ia em quinta, 96, reduzir aqui que tem um radar. Radar, pardalzinho, aqui é 60 por hora, deixa passar 50, reduzir mais uma. Não tem ninguém atrás. Jó, irmão. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Vamos lá. Falou para vocês, fiquem com Deus, tenha uma ótima semana, com muita saúde e muita paz, o resto nós vamos correndo atrás, graças a Deus, aqui não está chovendo, deixa eu segurar a moto, falou, até o próximo vídeo, é nóis, fui!